DJ Leon original, é o brabo da putaria DJ Leon original, ele não tá de boveira, vai tacando firme, arrebentando o pai solteiro Então a PC tá soltada até o dia clare Então a PC tá soltada até o dia clare Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca invernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda e finando por sedão É rachadão, rachadão, rachadão no xereco É rachadão, rachadão, rachadão no xereco É rachadão, rachadão no xereco A PC tá soltada até o dia clare 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 DJ Leon original, é o brabo da putaria A PC tá soltada até o dia clare A PC tá soltada até o dia clare A PC tá solta... A PC tá soltada até o dia clare O Something habrá